Fala aí pessoal, voltando com a série aqui do Harry Potter e a Câmara Secreta E estamos de volta aqui, do ponto que a gente tinha parado, que eu já nem lembro mais onde a gente tinha parado Caramba, esse bagulho aqui andando sozinho, velho Ok, catamos o bagulho aqui Caramba, da onde que a gente veio, velho? Não foi daqui, que aqui tem coisa pra gente pegar Será que eu já apareci aqui nessa área? Eu não lembro de onde a gente veio Mas tudo bem, vamos continuar Vamos pra cá Caramba, velho, eu tô perdido Fodeu Tá, vamos pra cá Deve ser pra cá Parecer abelha, velho Não parece abelha, é abelha Tá, como que eu passo por essa abelha? Passei Não, não queria pegar o sapinho não, velho Ok, então a gente tá aqui na fazenda dos Weasley, velho E a gente precisa cuidar de algumas coisas Acertou ainda, filha da mãe Morreu Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Já era Já era Ok, de boa, de boa Tá, deixa eu subir aqui primeiro Pegar os babuio aqui, né E a gente continua Tá, ele tá meio que ensinando a jogar ainda Ele tá ensinando ainda a jogar, fazer alguns bagulhos, então Não queria pegar o sapinho, velho E a gente fez R$38.00 feijão de todos os sabores. Não sei o que eu faço com isso, mas estamos com eles. R$38.00 feijão de todos os sabores. R$38.00 feijão de todos os sabores. Não era bem isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Dependendo! Ok. O que eu faço com isso aqui depois? No outro tinha um sentido que a gente ia conseguir as senhas dos quadros. E aí a gente conseguia pegar as coisas especiais do game. Nisso eu não sei. Loading. O que eu faço com isso? Não, Harry. Não sai comendo todos os sabores. Não, Harry. Não sai comendo todos os sabores. E aí, por favor. O que eu faço com eles? O que eu faço com o jogo? O que eu faço com o jogo? Achor. Sarancio, ele tem braço! Perdi a aposta. Algo por aqui? Diferente? Não. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá. Klickin! Lickin! Klickin! Lickin! Kdo! ... Ao mesmo tempo... ... Ao mesmo tempo. Portanto, a água vai andar com a água. ... Conta na ilha. ... Pensa na ilha. ... Pensa na ilha. ... Tira do risco! ... Eu vou fazer um alô-humor. ... A água vai ser um alô-humor. ... Pensa na ilha. Eita! Caramba, preciso pegar aquela pedra cuba para erradar Encontre no campo de lobo Caramba, deixe ir para a nua Caramba no campo de lobo Caramba, caramba no campo de lobo Caramba, cavaleza! VINGARDIUM LEVIOSA VINGARDIUM LEVIOSA VINGARDIUM LEVIOSA Apenas pegou uma porta. Apenas pegou a porta. Apenas pegou uma porta. Apenas pegou uma porta. Ah! Federica! Apenas pegou um pouco como um sapo. Apenas pegou um pouco. Oque é isso? Apenas pegou a porta e a porta. Caiu já era, hein, Harry? É, nóis! Sai fora, abelhas! Eu não consigo pular. Olha, é uma figurinha, velho. Muito bom. Hengist de Woodcroft. Quem? Como é que eu vejo mesmo? É com o Select, né? Felix Somerby, inventor de charmos de Cheering. Hengist de Woodcroft. Founded na vila de Hogsmeade. Tá, só fala que foi encontrado na vila de Hogsmeade. Sei lá quem que é. Ia explicar um pouco mais, velho. Valeu, falou. Sai fora, abelha! Ah, oi, Harry! Obrigado por que você vim. Minha pássima pegou minha lembrança e eu fiquei perdida tentando encontrar ele. Uma lembrança te diz que há algo que você esqueceu de fazer. Você pode ter, Harry. Eu não tenho minha Wanda agora. Então, use seu Knockback Jinx no jogo passado e ele vai citar. Ginny! Aqui você está! Boa trabalho, Harry. Espero que o Adão não fosse muito problema para você. Certo. Nós melhoramos voltar à casa. A mamãe e o pai estão esperando nos levar para o Diagon Alley. Ok. Caramba, onde eu fui, velho? Para o esgoto? Como você nunca viajou por flúor de flúor antes, você precisa saber algumas coisas. Onde você vai, Harry? Olha onde você está indo! E mantém os braços deslizados. Precisa de sair para o lugar certo. Você está seguro de que isso está seguro? Peço de cacete! Diagon Alley! O que você está indo? Alegria! Eu lembro de jogar essa parte aqui! Não! Não! Não caia, Harry. Agora é reclamar, Harry. Meu Deus! Ai! Virava um sapinho, né? Ah! Harry não tinha ideia de onde ele estava. Tudo que ele poderia dizer foi que ele não estava no Diagon Alley. As mauscos quebradas foram deslizadas pela ponte, e os instrumentos de espalhão derrubados foram deslizados. O mais rápido que eu saia daqui, o melhor. Harry ouviu um sonho da porta perto, e dois formas de espalhão apareciam no outro lado da ponte. Harry olhou rapidamente e descobriu um grande cabineiro. Ele tirou dentro e tirou as portas feitas, deixando um pequeno deslizamento. Um segundo tempo, um barulho clangue. E Draco Malfoy entrou dentro da ponte. O homem que estava com o Draco poderia ser seu pai, Lucius Malfoy. Encontrou nada, Draco. O Sr. Malfoy estava tentando vender para o restaurante certos itens magicos que ele não queria que a Ministra da Mágica se encontre. Harry foi para Flourish & Blots para comprar seus livros. Enquanto ele estava lá, Gilderoy Lockhart, nova defesa contra a professora da arte da arte, estava registrando seu novo livro. Beleza, grande sorriso, Harry. juntos você e eu, estávamos na ponte. Harry se encontrou com uma família de Ginny Weasley. Lucius e Draco Malfoy também estavam lá. O famoso Harry Potter. Não pode até ir para uma biblioteca sem fazer a ponte. A Ginny, que estava muito foda de Harry, o defendeu. Deixe-o alone. Ele não queria tudo isso. Lucius Malfoy assustou o estado escuro dos livros de segunda mão que a Ginny tinha comprado. Eu acho que esses livros são os melhores que seu pai pode lhe dar. Esta foi uma cópia de um guia de começador para a transformação de Ginny's cauldron, examinou-o brevemente, e depois o replicou-o. Ninguém, naquela época, percebeu o quanto de um efeito que essa gestura de Lucius Malfoy teria em suas vidas. E eles todos deixaram a ponte, ninguém mais inteligente. Eles encontram o carro em Charing Cross Road, e, apesar de torná-lo invisível, o passearam para o céu sobre Londres. Eles viam a expressão de Hogwarts muito abaixo e o seguiu por algum tempo. parece que parece que parece que nos perdemos o carro. Vamos ver aquele túnel. Parece que nós encontravamos o carro, Não está errado. Tente não esclarecer o trabalho de pintura, ou meu pai vai me matar. Pegue as ruas de velocidade para ficar em frente do trem. E se preocupe por qualquer obstáculos. Eu acho que a gente vai bater. O trem está meio rápido. O trem está meio rápido. O trem está meio rápido. Nossa, aconteceu um acidente com o carro, amigo. Que merda, velho. São uns skins, não dá nada. Meu Deus. O trem está chegando muito perto. Tipo, muito perto mesmo. Temos que estarmos perto do fim desses túneis. Temos que terá um acidente, Sarri. 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 Coloque os acidente para reparar alguns dos danos que o carro foi levado. Temos que recuperar o carro. São um acidente, Sarri. Temos que recuperar a pavada. Temos que recuperar o carro. Ela não está indo tão bem. Temos que recuperar o carro. Mas ela está prejudicando. Essa é a pressão que estrela. Escuta todo o carro. Surtido. Agora sim. Não, não. Desculpa. O que você está fazendo? Excelente! Você tem uma famosa escuta em casa! Certo ali, Harry. Pai, isso foi muito perto. Eu não pensei que iríamos sair do túnel. Oh, excelente, Harry. That is Hogwarts. Try and land the car in the castle grounds. There is something wrong with the car. I don't have control anymore. Agora é que eles batem só o garotador, né, mano? Mind that tree! Oh! Hurry! You need to get close to the tree and cast a spell at what looks like his mouth. Likendo! Charge up your jeans before moving close to the tree, Harry. Likendo! Likendo! O h east 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 north west east 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 terrPor Caramba, velho! Tá tentando, muita calma, meu amigão. Conseguimos Agora eles tomam um fumo gigante do mundo, não é, velho? Como ele tinha por tantos anos passado. Harry lembrava de colocar o fumo gigante um ano atrás, e por alguns segundos, ele esperava que o fumo ia colocá-lo em Slytherin, junto com Draco Malfoy. Não em Slytherin, é? Bem, se você está seguro, melhor ir para o Gryffindor! Mas, por isso, ele pediu para o Gryffindor, junto com Ron e Hermione. As eles assistiam o sorting, Harry percebeu que apenas uma professora que estava morrendo do staff da mesa. Hang on, onde está Snape? E aí, atrás dele, veio a voz que Harry dreadava ouvir. Foi Professor Snape, Harry's mais favorita professor. Estou esperando para ouvir por que vocês não chegaram no tremendo de escola. Foi um ótimo começo para o termo, pensou Harry, as eles seguiam Snape para o seu office. Enquanto lá, Snape desculpou-lhes sobre voar o carro para Hogwarts. Você irá imediatamente para sua sala comum, e eu vou pensar sobre como te punir. Mancada, hein? Punição é mancada, hein, mano? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, Ron. Vamos para o Gryffindor. Você acha que você pode lembrar o caminho? Sem problema. Segue-me! Mas, é isso. Dungeons. Bom, eu vou ficando por aqui então, galera. Não esqueçam de deixar o like aí se for possível. Adicione aí as notificações do canal aí embaixo para vocês verem vídeos novos quando é lançado. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui e fico. Um grande abraço e até mais. Fui!